É uma satisfação imensa estar aqui hoje querendo agradecer a todos por esse apoio. Esse ano não foi um ano fácil para ninguém, mas com a graça de Deus nós enfrentamos uma luta muito difícil dessa pandemia. Mas estamos aqui firme e forte em prol do nosso povo xangrandense. A todos eu queria desejar um feliz Natal e um próspero ano novo. Que Deus abençoe cada um de vocês. Também quero agradecer que tive 469 votos. Esse voto vou honrar durante os meus quatro anos que permaneci aqui nessa casa. Para a honra e a glória do meu Senhor Jesus. Quero deixar um forte abraço a todos e que todos com Deus.